Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui Com opinião formada Qual é a melhor moto que eu acho Pra uso Pra você vai a uma viagem Pra qualquer coisa que você quer fazer Ir numa fazenda Fazer qualquer coisa A melhor moto Que eu acho aqui de coração É essa aqui Mas por que Fagno? Essa moto aqui Por que? Vou lhe explicar aqui Uma Que ela tem o freio muito bom A disco na frente e atrás Pra você frear Que não adianta ser uma motosão E não tiver freio bom E outra também É a que eu tenho E uma moto que Chega a 140, 150 Km no nosso alto Acima da velocidade Que você pode ir em 50km Em 29 minutos Não vai nem meia hora Você vai em 50km Agora eu vou daqui em Araguaína E é uma moto que eu tenho Que eu não gasto muito Eu gasto uma média De Dependendo da gasolina Só 100 200 reais por mês Fora que eu nunca troquei nada dela aqui Tá toda originalzinha Nunca troquei pneu Vou trocar o pneu agora Atrás E uma moto que não gasta muito E outra coisa também Porque independente da moto que eu tiver Pra mim vai ser sempre a melhor aqui Por que Fagner? Pra você vai ser sempre a melhor Porque é a que eu consegui comprar Pode ser Uma Pop 110 Pode ser uma CB1000 Mas a melhor moto é aquela Que você pode comprar Que você não tá devendo Que vai Le levar em qualquer lugar Independente A CB1000 Não é boa pra estrada de chão Mas é a que você tem É a melhor Faça o melhor Que você tem E você tem capacidade De fazer melhor ainda Essa frase aqui Que me motiva Eu tenho essa aqui Aí eu vou na fazenda ali Eu vou nela Não é própria a fazenda Mas eu vou Na Minha No meu coração A melhor é a que eu tenho Porque é a que eu tenho É a que eu não devo É a que eu sempre vou Tá trazendo conteúdo Essa aqui ó CB Twist Pra mim Essa sim É a melhor Porque Eu não Por enquanto Eu não tenho condição De trocar com outra maior É A minha moto É essa aqui Eu tava trazendo Esse conteúdo Pra você Eu não vou Desfazer dela Nem se ela fosse Uma mobilete Eu não ia Desfazer dela Porque é a que Tá me servindo É a que eu gosto Muito E é Uma moto Muito econômica Pra você Tá rodando Dia a dia Pois É isso Rapaziada A melhor moto Que eu acho É a que eu tenho Enquanto eu não posso Ter condição De comprar outra Eu vou correr Atrás Deus vai abençoar Que nós vamos Trocar de moto Mais na frente Mas por enquanto Essa aqui Tá sendo a melhor Nunca quebrou Na minha mão Ou está enterando Seus 8000 km Rodado Tá nova Nunca caí nela É isso Rapaziada Você tem que Ser grato Pelaquilo que você tem Ah porque eu tenho Uma Uma 150 2008 Eu quero comprar Uma 160 Mas se você pensar Rapaziada Você pensar Você juntar Seu dinheiro Você correr atrás Sim Você consegue Independente Do que você quiser Nessa vida Você vai conseguir Pode ser Uma ninja Mil cilindradas Você consegue Corre atrás Dos seus sonhos E É isso Rapaziada Gostar do meu vídeo Se inscrever no meu canal E minha opinião Formada Essa aqui CB Twist No momento É a minha melhor moto Vamos ter outras motos Melhor Daqui pra frente Mas Por enquanto Essa aqui É a que está Me trazendo felicidade É a minha melhor moto E a minha melhor moto